Fazer o bem sem olhar a quem? Já há algum tempo eu queria falar sobre esse assunto com vocês. Eu, durante esses anos de fotografia, tive algumas experiências onde a fotografia estava relacionada com fazer o bem. Gente, fazer o bem não é uma coisa boa? Então pensem agora comigo. Se fazer o bem é uma coisa boa, por que nós não fazemos isso com frequência? Porque nós não fazemos isso a todo momento? Eu lembro que um sábado à noite, alguns anos atrás, eu e o Jô ainda namorávamos. Nós fomos na litorânea, nós estávamos passeando na litorânea e resolvemos entrar ali numa pizzaria. E eu observei que haviam dois seguranças no estabelecimento ao lado. Na saída, um deles me abordou e disse Cara, você pode fazer uma foto da gente? Quanto é que você cobra? Eu queria muito fazer uma foto para eu imprimir. A gente aqui trabalhando. Aí eu disse, cara, eu vou fazer a foto para vocês. Eu achei aquela pessoa, aquele rapaz tão educado, sabe? Que eu resolvi fazer para ele sem cobrar. Eu disse, não, não vou te cobrar nada. Me dá o teu e-mail, eu vou fazer a foto. E aí eu envio para ti. E aí tu revela. Ele disse, poxa cara, nem acredito. Vai fazer isso? Sim, vou fazer. Porque as pessoas não estão muito acostumadas a receberem o bem. Normalmente as pessoas têm má vontade. É algo horrível. Você pede ajuda de alguém, as pessoas normalmente não querem fazer. E eu não entendo por que isso. Era para ser o contrário. Deus disse que nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. Nós devemos fazer o bem sempre. Então é uma coisa que nós precisamos exercitar na nossa vida. E aí eu saí e falei para a Josi e digo, olha, esse rapaz que hoje eu ajudei, fiz essa foto, ele vai retribuir isso lá na frente para outra pessoa ou talvez para mim mesmo. Nunca se sabe em que momento nós podemos precisar do nosso próximo, né? E aí o curioso é que Deus é perfeito. Deus é simplesmente perfeito. Deus recompensa a gente pelo bem que fazemos. Eu estava um dia no cinema junto com o Josi e meus sobrinhos. E aí vocês sabem que ali no Shopping São Luís você tem a primeira entrada onde você apresenta o ticket, né? Quando você vai assistir um filme. E tem a portaria lá para você entrar na sala. E eu apresentei o meu ticket lá e passei. Só que nesse trajeto até a sala eu perdi o ticket. Então quando eu cheguei, ou melhor, quando eu estava chegando na portaria que eu procurei para entregar para a pessoa que ficava lá na porta, ficava no segurança lá, eu não achei. E aí eu fiquei desesperado porque eu não ia conseguir entrar sem aquele ticket. Não conseguiria mesmo. Então o que acontece? Quem vocês acham que estava lá naquele dia fazendo segurança? A mesma pessoa que alguns anos antes eu havia feito aquela fotografia. Vocês acreditam? E aquele rapaz me deu um abraço tão carinhoso, um abraço forte, um abraço de amigo, que eu nunca senti na minha vida alguém me abraçar daquele jeito. Eu nunca vi na minha vida alguém me abraçar daquele jeito e me passar tanta emoção e sinceridade. E eu fiquei contagiado com aquilo. E eu abracei ele também. Era uma pessoa que tinha me visto apenas uma vez. Não esqueceu do meu rosto. Na hora que me viu, nem sequer me manifestei. Ele já foi se manifestando. E disse, cara, entra aqui, entra aqui. Eu falei para ele do ticket. Imagina, cara, entra, 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 que está tudo bem. E aí eu fui beneficiado pelo bem daquele que eu havia feito bem no passado. Diante de tantas coisas e tantas provas, e até do amor de Deus por nós, que somos maus, né? A Bíblia fala que nós somos maus. Eu pude começar a me sensibilizar com os casais, né? As pessoas que planejam fazer festa de casamento, planejam se casar, planejam ter essa celebração de forma organizada. E é por isso hoje que eu venho ajudando os casais. É por isso hoje que eu voluntariamente tenho me envolvido nos casamentos bem mais, bem mais do que eu deveria. Bem mais do que é o trabalho de fotografia. Porque Deus tem aberto os olhos para mim, ou melhor, tem aberto os meus olhos, de tal forma que eu tenho conseguido ver coisas que vêm ajudando muito a fazer a diferença no casamento. Eu observo um cenário de casamento, eu vejo um cenário para casar e eu vejo o que vai dar certo, o que não vai. Onde pode ficar melhor a decoração, onde não pode, onde precisa iluminar, onde não precisa, né? E entre outros detalhes importantes que a gente sempre vai criando aí no casamento. Eu não sei se vocês viram, aí no meu Instagram, ainda não coloquei no site, mas já está no Instagram, está no Facebook também. Um casamento que eu organizei, né? Estilo anos 40. Foi um desafio para mim e eu tenho publicado isso nas redes sociais, tenho publicado também nos grupos de fotografia aqui do Brasil. E as pessoas vêm aplaudindo, têm achado maravilhosa a iniciativa, maravilhosa a iniciativa. E reconhecendo que é algo novo, né? Que é algo único, né? E que nós criamos alguma coisa legal. E eu agradeço a Deus por isso, porque isso não vem de mim. Isso é Deus, o Espírito Santo, através do Espírito Santo, que vem colocando na nossa cabeça para que a gente possa enxergar além e assim fazer a diferença no casamento das pessoas. E o meu coração, ele se enche de alegria por fazer o bem. E ver que a iniciativa da gente fez a diferença no casamento de muitas pessoas. Eu tenho alguns testemunhos, né? Muitos casais aí têm deixado vídeo para a gente aí falando disso. Vocês vão encontrar isso no site. O site está lá, eles falando o tipo de ajuda que nós demos, como nós ajudamos, como a nossa presença fez a diferença ali. E é isso. Eu não preciso ficar só na minha caixinha de fotografia. Desde que o Espírito Santo possa me auxiliar e possa me mostrar coisas que são importantes, eu posso me envolver e fazer a diferença no casamento das pessoas. Por isso, não desisto de ajudar. E os casais têm agradecido, eu tenho ficado muito feliz. E assim a gente vai criando, vai criando, e isso vem beneficiando todo mundo. Então, eu louvo a Deus, porque um dia ele me disse, seja bom. Obviamente que em alguns momentos da minha vida eu não fui bom. Eu não sou bom também o tempo todo, afinal de contas eu sou um pecador. Mas eu tento fazer o bem, tento fazer o melhor, me esforço, me sacrifico para poder fazer o bem e saber que as pessoas vão ficar satisfeitas com aquilo. E uma das formas melhores que eu encontrei hoje de fazer o bem é ajudando as pessoas com seus casamentos. Então a gente tem feito isso. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando para vocês um pouco mais sobre como eu venho contribuindo nos casamentos e como isso vem ajudado. Mas agora eu vou ficar por aqui. E é isso aí, só queria deixar esse recado para vocês. Lembre-se, fazer o bem é sempre muito importante. Faça o bem sem olhar a quem. Tá bom? É isso aí. Tchau.